São 1.500 novas vagas de emprego com a abertura do terceiro turno de produção na fábrica, que fica na cidade de Goiana, região metropolitana do Recife. Agora, a capacidade de produção vai ser ampliada em mais de 70 mil veículos ao ano, chegando a 250 mil. Na cerimônia, o presidente Michel Temer fez um anúncio para trazer novos investimentos ao Nordeste. Em face de ter havido há tempos atrás um regime especial para o setor automotivo no Nordeste, eu quero anunciar solenemente que nós vamos providenciar a prorrogação por mais cinco anos do setor automotivo. O presidente Temer ressaltou a geração de novos empregos com a ampliação das atividades da fábrica e destacou que fevereiro registrou a abertura de mais de 61 mil novos postos de trabalho no país, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta sexta-feira. Nós encontramos o país com 14 milhões de desempregados. Caiu, sensivelmente, porque depois de vencer aquela recessão que tantas vezes foi mencionada aqui, nós abrimos cerca de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho. Para o ministro da Fazenda, a fábrica de Goiana é um modelo de ponta para todo o mundo. Ele destacou o peso do setor automotivo para a retomada do crescimento econômico do país. O Brasil começa a crescer, o PIB brasileiro já está num ritmo de crescimento para este ano de 3% e a indústria automobilística mostra números de recuperação impressionantes. A recuperação de automóvel no ano, quase 22% de caminhões, 32%. E, entre o pior momento e hoje, a produção de automóveis no Brasil cresceu impressionantes, 40%. Isso significa que o Brasil, de novo, entrou na direção, agora sim, para valer, numa direção certa, e os brasileiros podendo agora, cada vez mais, a ter orgulho de serem brasileiros, de serem pernambucanos. Serem pernambucanos.